Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo nessa manhã aqui na nossa base de apoio trazendo uma dica bastante importante aqui pra você sobre o trabalho de missões. Vamos aqui respondendo uma pergunta e a pergunta de hoje é qual que é o melhor meio de divulgar o projeto, o meu projeto, né? O pessoal falou, eu tenho um projeto, a gente tá... Qual que você acha que é o melhor meio de divulgar o meu projeto? Querido, eu errei muito nisso aí, tá? E graças a Deus eu peguei algumas dicas com pessoas que têm entendimento nessa área de trabalhar na divulgação, na área de marketing. Eu tenho algumas pessoas que é aproximada a mim, que tem conhecimento. Então me deu bastante, me ajudaram bastante, que eu não tenho formação pra nada. O meu negócio é pragar no meio da rua, entendeu? Fazer culto, o meu negócio é isso aí. Mas a gente como missionário, a gente tem que aprender sim, trabalhar com isso aí. Isso é muito importante porque se eu ficar aqui no campo e não divulgar, Ah, eu vou, sabe? A gente vai e as pessoas vão olhar pro outro lado e você vai ser esquecido. E você precisa, o missionário sim, precisa de parcerias. O missionário sim, ele precisa de ajuda, precisa de gente que possa somar forças com ele, né? Bom, o que eu posso te dar, a dica que eu vou te dar bem rápida aqui é o seguinte. O erro grande que o missionário comete é acreditar que divulgando em WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, etc. E vai ter um resultado de pessoas que ajudam. Isso não acontece, tá? Porque essas pessoas, elas estão muito longe de você. Normalmente, as pessoas que estão, elas estão todas te olhando e, ah, você é mais um no meio de uma multidão de gente ali no Facebook, etc. Você tem que trazer essas pessoas pra mais perto de você. Uma forma muito boa de você fazer isso é através dos seus e-mails, tá? Então, você tem que, por exemplo, você tem um blog, você tem a sua conta no Facebook, você tem o WhatsApp, você posta tudo isso aí nesses lugares, você fala do seu trabalho, você fala do impacto do seu trabalho e você vai ver pessoas que são interessadas, pastores que se aproximam de você, que estão vendo sua mensagem, que estão curtindo, que estão interagindo. Então, essas pessoas que são mais interessadas, você procura pegar o e-mail dessas pessoas. Vai coletando o e-mail dessas pessoas, né? E, posteriormente, você começa a mandar e-mail pra elas falando melhor. No e-mail, você tanto escreve, coloca foto, coloca link de vídeo. Você, no e-mail, ele é muito mais completo, né? E, nessa questão, uma pessoa que acompanha o seu trabalho por e-mail é porque ela realmente está interessada, ela ama missões, ela se interessou no projeto que você está desenvolvendo. Então, em outras palavras, você traz a pessoa pra mais perto de você, tá? E essas pessoas que estão mais perto de você, a probabilidade dessas pessoas começarem a te ajudar de alguma forma, apoiar o seu projeto, somar forças com você é muito maior. Então, essa é a minha dica, tá? É o que eu tenho feito já há um bom tempo, tem servido bastante pra mim, tá? E eu dou a dica aqui pra você, se você é um missionário, está se preparando, começa a fazer isso, aprenda a fazer isso aí, tá bom? E que vai ser benção aí para a sua vida, amém? Bom, um grande abraço. Eu vou deixar, olha, nós estamos com esses vídeos aí um dia por semana, um vídeo, aliás, um vídeo por dia. Estou trocando tudo aqui, um vídeo por dia, tá? Mas logo, logo a gente vai voltar aí às nossas postagens normal aqui do nosso canal. Mas vai deixando aí seu comentário, se inscreva se você não se inscreveu, pra continuar acompanhando aí as nossas postagens, tá? Bom, um grande abraço e que Deus te abençoe. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto